Dá tchau, dá um tchau pra câmera da Globo aí Quem quer mandar um abraço pra quem? É, pro pessoal da Churupita Quem quer mandar um abraço pra quem? Ô Zina Fala aí Zina Quem que é o Zina aí, ó Obinha? Como que é? Zina, Zina, Zina Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe Principalmente Mas Xuxa Bom, a gente tem duas Amigas aqui que não estamos presentes Ninguém lembrou dela até agora Ela lembrou, ela acabou de chorar Elas são perdentes É, Jaque, ó, a gente te ama Não vieram Não vieram, não vieram Ó a sua cara Ó a sua cara de contente que elas não vieram Ó lá, ó lá Que triste, ó Ela tá chorando tanto que elas não vieram Isso, é Vocês perderam, vocês perderam A gente não dançou funk Não dançamos A gente não dançou pagode, não dançou nada Nós devemos tirar a roupa, foi muito legal Foi muito Não jogamos o truco, valendo a peça de roupa Não jogamos o truco, Jaque, mas a gente vai jogar na próxima Vamos bater na mesa e gritar truco Valendo peça de roupa Acho que eu tô sendo vez de um todo Não, tá normal, pô Normal Tá de boa Gente, não é possível Eu tô muito bem Só tem coisa Como que? Aquela coisa maravilhosa Aquela coisa maravilhosa Se você viu alguma coisa maravilhosa, ela disse que é aqui debaixo Ah, vamos... Onde tem coisa maravilhosa? Foi até lá embaixo e voltou, agora eu acertei Não Vai lá Você não pode, vira a câmera Não Você se compromete ela no Youtube Vai, Alessandro Vai, Alessandro se compromete Tira, tira, tira Aquela calça colando que você falou que você tinha por baixo Não tem problema, a gente não liga A gente não liga A gente não liga Eu tô confiando, não vai ver nada Esse sal é do pior É do pior Quer dizer que tem sal É a ginomoto É a ginomoto Vocês tão tão com conversa que dá uma partida pra ginomoto É a ginomoto Dá um pouquinho pra mim Cocaína Cocaína Gente, o cara vai especialista Não vale Só que não está gastando isso